É, a gente ia pra praia, passar o dia dos namorados com um casal de amigos na beira do mar pra tentar ver se salvava aquela bosta daquele relacionamento porque a nossa relacionamento tava uma bosta mesmo, tava um lixo um desrespeitando o outro, rebaixando o outro, humilhando o outro, pisando no outro, maltratando, desgostando, destratando tudo que era de ruim tava acontecendo pouquíssimas coisas de bom se sobressaiam, pouquíssimas, sabe? e acabou que bem no dia dos namorados, um dia antes da gente viajar que a gente ia viajar um dia depois, a gente acabou discutindo feio ah, porque ele tava com falta de paciência, porque ele tava nervoso e eu, porque eu tava de TPM, também tava nervosa e ele falando pra mim que eu falei pra ele que tava com fome ele falou pra mim que era problema meu e essas coisinhas assim, acabava virando discórdia, virando falta de importância e a gente foi brigando, brigando naquele ambiente, sabe, impossível de se conviver e eu falei, ah, você quer saber alguma coisa? Me leva embora ele pegou minhas coisas, colocou, jogou dentro do carro eu falei, nossa, que cara babaca aí eu entrei no carro, ele pegou e levou eu na porta da casa da minha avó desceu lá na porta do carro eu falei, cara, você não quer nem conversar e ele já desceu minhas malas já e entrou no carro e foi acelerando, eu falei, ó, minha bolsa tá no banco da frente ele abriu o banco de passageiros, jogou minha bolsa eu fui, peguei, entrei dentro do carro eu falei, nossa, o que que tá acontecendo com você? você tá muito louco, isso não é normal e aí ele pegou, eu fui acelerar, eu meti a mão na guinção pra poder desligar a chave e ele desceu a parada na minha cara e esse foi o meu presente de dias namorados eu peguei na hora, não acreditei, entendeu? meu olho ficou inchado, eu olhei pra ele saí do carro, peguei minhas coisas, fechei, ficou lá na porta começou a mandar mensagem para dizer, pelo amor de Deus, perdoa porque ele não ia descer, claro que não ele tava com vergonha, porque eu cheguei com a cara ruxa dentro da casa da minha avó ainda bem que ela não tava lá e aí eu peguei e entrei dentro do banheiro e quando eu entrei dentro do banheiro, minha menstruação tinha descido tanto que eu fiquei nervosa, sabe? desceu, jogou e tal e depois desse dia, eu nunca mais quis falar com ele nunca mais quis contato e nunca mais nada, nunca mais quis namorar e eu espero que ele seja muito feliz e isso foi pra eu aprender, né? eu levo isso como uma experiência que eu já passei por agressão como todo mundo pode passar eu não denunciei e deveria ter denunciado e se você já passou por isso, denuncia mesmo entendeu? Denuncia mesmo é isso e aí e aí Obrigado.